Dando sequência aqui, então, às nossas novidades da versão 2016, eu quero mostrar para vocês algumas novidades com relação à criação de esboços. Nós temos aqui agora uma interface muito mais simples de trabalho, onde eu tenho melhorias com relação à seleção dos pontos médios, a criação de geometrias mais complexas e também do dimensionamento e da parametrização desses nossos modelos. Vou mostrar para vocês aqui na interface do Solidworks. E observem que nós vamos iniciar o trabalho com os esboços aqui. Aqui, primeiramente, eu vou esconder a minha árvore de criação e nós vamos trabalhar direto no nosso modelo. Por exemplo, aqui eu posso selecionar com a metrilha de comandos esse nosso rascunho, onde nós vamos fazer a edição. Primeiramente, já eu posso trabalhar com ele escondendo as cotas, escondendo o dimensionamento. E aqui, observem que simplesmente passando o mouse, eu tenho aqui a visualização dos midpoints do meu modelo. Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui o primeiro midpoint e digo que os dois vão ser verticais com o ponto zero. Por exemplo, essa linha aqui nós vamos colocá-la na horizontal e, obviamente, que eu vou trazer uma dimensão inteligente. O comando de cota que nós já conhecemos. Então, observem que o comando de cota está direto na minha ferramenta. E aqui nós podemos trabalhar fazendo a cotagem com midpoint, que é indicado de forma muito mais inteligente e muito mais simples de visualizar na versão 2016 do Solidworks. Observem que eu tenho uma lógica bem interessante que é do Instant 2D. Assim como nós temos o Instant 3D dentro das nossas features e do nosso modelamento 3D, eu posso trabalhar com ele aqui no ambiente 2D, por exemplo, arrastando aqui a geometria. Posso trabalhar com ela, por exemplo, colocando aqui o midpoint e o meu modelo automaticamente se torna simétrico. Ou eu posso trabalhar arrastando para um lado e para o outro aqui, conforme a minha necessidade de projeto. Então, observem que a facilidade que nós temos na criação desses nossos modelos na versão 2016 é muito mais fácil e muito mais simples. E aqui, por exemplo, eu posso finalizar o meu rascunho. Tenho aqui a minha geometria editada. Observem mais alguns detalhes ainda trabalhando com a nossa geometria, que, por exemplo, aqui vamos fazer a edição desse outro rascunho, dessa extrusão que nós temos. E observem que quando eu trabalho com uma geometria, eu não preciso deletar as relações dela. Eu simplesmente digo que, por enquanto, nós vamos separar o segmento no momento em que eu arrasto ele. E aí, observem que, sem perder as relações geométricas, eu fixo agora no novo midpoint. Ou seja, eu ganho um tempo real de trabalho aqui com essas novas funcionalidades da versão 2016 do Solidworks. Eu gosto desse exemplo porque nós vamos trabalhar com uma ferramenta bem conhecida, que é a ferramenta de assistente de perfuração, ou assistente de furos, que nós temos da versão 2016. E aqui nós vamos colocar um furo, por exemplo, um M12. Nós vamos posicionar ele nessa face do modelo. E, a partir disso, nós podemos trabalhar com uma lógica. Por exemplo, ao invés de simplesmente posicionar o furo e fazer um padrão circular, eu vou trabalhar com a ferramenta de circo. Observem que nós vamos posicionar aqui o nosso círculo, modelo. E aí, eu vou utilizar uma ferramenta de segmentação, que eu posso dividir ela, por exemplo, aqui em seis partes. E eu finalizo aqui a ferramenta do assistente de furos. Observem que eu tenho os furos já parametrizados. Obviamente que a edição disso é muito simples. Nós podemos trabalhar dentro desse rascunho que nós criamos. Então, observem que eu tenho o rascunho aqui, eu posso fazer a edição dele. E dentro dessa relação de furos, eu posso editar os pontos de segmento. Ao invés de seis, eu quero sete segmentos, ou melhor, sete pontos aqui do meu modelo. E eu tenho a minha geometria editada e a minha parametrização criada sem muitos cálculos manuais. Então, como vocês puderam observar com relação à criação de esboços ou trabalho com esboços na versão 2016, eu consigo, primeiramente, reduzir os cálculos manuais. Então, eu penso muito menos em parametrizar os meus modelos. E sim, eu trabalho com a minha geometria direto no rascunho. E eu tenho ferramentas aqui que agora permitem a criação de modelos mais complexos com menos comandos. E aí